Em Peçanha, a polícia militar também apreendeu drogas. Uma equipe de militares se aproximou de um local onde avistaram um indivíduo correr rapidamente para dentro de uma casa supostamente abandonada. Dois homens, um de 30 anos e outro de 18, que são da capital mineira, foram abordados. Dentro de uma mochila foram apreendidos 52 buchas de maconha, 38 pedras de crack, nove papelotes de pasta base de cocaína e oito tabletes de maconha, além de dinheiro.